Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGAMES E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGAMES E é nóis galera, deixa o like no vídeo Que calor aí vindo da tua cidade Oi Murilo É legalizado lá né Didi Ah, tá no Brasil? Nem comprou, nem trouxe meus presentes Agora vai querer pra quê? Não serve pra mais né Agora tira a amizade Agora não presta mais, quem te deu permissão mano? Tira a permissão agora Não sabia que você ia vir pra cá de novo não mano Tá sem PC então né? Não, tô com Você trouxe o seu PC? Trouxe E não te pegaram lá, não encheram o seu saco porra nenhuma Foi pego na imigração Vini, foi pego na imigração Depois de um ano aqui você pode voltar com seus presentes Caramba, tem gente pra caramba caindo aí hein Tem mesmo O meu, tem uma prima minha Nossa, morri Que ela é mãe e filha né Nossa, esse bagulho de cair no paraquedas aqui é muito lerdo Meu Deus mano Ela tem, elas tinham visto de estudante, de turista Elas foram tirar o visto de estudante, elas foram rejeitadas e ainda tiraram o visto de turista dela Tá todo mundo aí em você, Didi Aqui em mim? Aham Ah, jogo no laraco, meu b**** mano Não, os caras ficaram na cidade, pô Quem tá trocando tiro com os caras aí? É você ou Murilo? Eu tô trocando tiro com eles Eu vou chegar aí contigo Pô, tô só de besta Eu vim aqui pela contenção Opa, vi um, tem um aí em cima que vai ser Murilo Tem três ali com o Murilo, não vou falar nada Tem três ali com o Murilo, não vou falar nada É, eu vi os três Mostra, eu tô só de besta Ai, laraco, fim errado Vai Murilo Ai, ai Cadê eles? Estão na casa? Tem dois aqui Esse é meu Já? Fiz a vontade aí Pelo menos umzinho pra nós matar Tem mais, viu? Olha só, olha o tanto de lag que tem aqui Nossa Murilo, você levou tudo esses caras? Levei dois Fica ali Já foi Já foi voar, fi Acabou? Acabou Vou ver o luxo do Danielão aqui O Murilo pra cagar A gente ouvia lá de baixo O Murilo, tem uma privada que bota Aguinha no rabo, sabe? É verdade, é verdade? É, ué É verdade Ela lava Ah não, ô ô Pelo amor de dar, velho Melhorava, vai melhorar Aí tem o modo massagem Agora que tem mesmo Agora que tem mesmo Ih, mano Essa coca é fanta, hein? Entrega mais aí, macho Na moral Meu Deus, cara O que é o... Essa, mano? Cada vez que tu é no banheiro é uma hora Não, não, não É verdade O Murilo, ele tem um banheiro no quarto dele Mas ele faz questão de descer pra cagar lá Pô, óbvio, bonzão Parada lá, velho Tu senta, fica paradinha perto do botão Sai um tssssss Pô, é bonzão Caralho, mano E aí tem secador também? Tem secador, velho Tem, tem O soprando lá Ô, Murilo Tá difícil de defender, viu, mano Na moral Mas é, ué É pra aliviar o mundo depois Ah, tem um capa 2 aqui Sai mó ventão Só que eu vendo, na real Que não adianta de nada Tá explicado o que ele fez, o viado, velho Começou com esse saco Eu não nasci assim, velho Olha, dois drops, mano Tem carro aí Vamos nos drops? Ô, bora nos drops, bora nos drops Bora, bora, bora Onde é que tá o drop? Onde é que tá? Qual a direção? Ó, pra frente, no SE, velho Vambora Nossa, que mentira, velho Primeiro tá de hack, velho Eu? Que isso? Foi na cabeça dele Pô, isso que trava, velho Olha, de novo, mano Nossa, nossa Esse tá de hack Não é hack Pô, os cara, os cara tão... O cara já cai, ele fez Tá, tá Então sem medo nenhum pra usar hack, velho O cara compra pub na promoção com hack, já? Não tem mais nem capa Tem algum capa dentro da... Capaz de ter seguro ainda no hack, ainda, velho É, capaz não Segura essa sua conta for roubada Te reembolsamos com outro jogo É, te damos outro Foi você, Vini, que postou o lance de... O hacker a 20 dólares Aham Alguém sabe onde eles estão? Cara, eles correram ali pra trás do... Eu acho que um desceu aqui pro outro trop, mano E aquele macro de... Aquele macro de recoil é hack também? É, aquilo é macro Tudo é hack Hack Tem um hacker lá Ó, tão lá no carro Tão no carro? Nossa Que tiro que o cara deu no DJ Lima Os caras tão passeando, né, velho? Deitei Os caras tão seguros Os caras tão seguros Deitei Nossa, olha isso, velho Olha, olha a sequência Tem um atrás do Harry Potter, mano Cuidado Esse que eu moro Não é esse que o DJ derrubou, não? Ó Vou roxar, hein, time Lá no estipinho Lá no estipinho O meu eu matei Tem um lá dentro do negócio Eu vi, achei Eu tequei ele lá de dentro, ó Você matou o de trás lá, o DJ? Foi? Você matou o cara de trás aqui? Não, tô correndo pra cá No Harry Potter, aí Tá aqui Sim, sim Ele não sabe que eu tô aqui, não Sabe sim, mano Sabe não, sabe não Sabe sim, mano Eu acho que ele te viu Não sabe ainda, não sabe ainda Nossa, agora a costa, Murilo Aê, aê Você matou o costa Você pegou em costa Derrubei o cara do estipinho Do Harry Potter Já foi, foi de ralo Primeiro que eu tomei das costas, time Ó o carrinho vermelho É vermelho, mano Ó o cabelo de novo Boa Acabou, ou Eu me matei direto Mas não sei se Você matou o direto desse lugar Que eu tô aqui, na frente? Não, não, não Mas eu acho que ele não Ele tinha saído daí Eu acho que era o amarelinho Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Nossa, cara Tem muita bala aqui, mano Ah, agora que eu vi a grossa O cartão O cartão é bem de longe Aquela casinha amarela É lá direita É lá direção à cidade Caraca, dá uma canela Boa Boa É melhor parar por aqui É melhor parar por aqui Vou subir aqui, ó Parei aqui estrategicamente, galera Relaxa Ninguém vai me ver Corre, viado Corre, viado Boa, balaço E o vício de atirar e agachar aqui Não passa Caraca, muito barulho, louco Que isso, moleque Errei um tiro só De quatro Urra, o cara deitado Eu só errei um tiro De quatro tiros Eu acertou quatro tiros De cara deitado O cara não morreu Não, eu acertei três Você morreu? Nossa, Bela Eu não tinha nem visto Acabou Lá daquele drop ali Acabou Tá E aí Vamos Eu não, eu fui Estratégia É aqui Onde o cara tava Esse é o cara do drop Tá longe Pra ir lá Com o squad dele Foi por aqui Não foi, Danilão? Para a esquerda Para a esquerda Os caras ali, mano Tá tudo morto ali É perto do drop Eu vou parar aqui Tá, tá, tá Ai, achei o cara Achei o cara O cara morto Quem que Quem fez que deu rachada em mim, mano? É uma grossa, ali Que raiva Mano, tem um cara fora Esse cara deu uma rachada Caraca, boa Carro, carro atrás Carro atrás Carro, carro atrás Carro, pneu do carro Mano, mas não é possível, velho Tem que ter um cara fora Tem um cara deitado no meio desses matos aí, velho Ele deu uma rachada muito forte na gente Olha o drop, olha o drop Corre, corre Tem um cara fora Porque o dedinho tava mirando no Harry Potter Ele tava tomando sujo Ó lá, lá de fora tem um, cara Lá de fora correndo Outra grossa Eu acho que tá bugado o avião, velho Como que ele... Fora do Harry Potter tem um cara, hein, galera Acho que ele não molhe não Vocês mataram um cara... Nossa, achei Caraca Cuidado aí, ô Murilo Tem nego aqui em cima de mim Ô, Didinho Vocês tão vendo alguém aí? Não Eu vi o cara que tava do lado de fora Caíram quatro drops, tá ligado? Três eram grossa Cara, tem um, dois, três... Nossa, quatro, cinco drops Mano, são cinco Mas o Vino também tem uma droga, né O Vino também tem uma droga São cinco drops Eu tô vendo É porque não dá pra me derrubar Ah, eu achei Ok, achei Nossa, já era Tá fora Subtivemente não dá pra acertar Didi, tem um cara na esquerda ali, ó Atrás daquela montanhazinha Tá, aquele cara já morreu Tá meio que no meio do nada, né, galera Aqui O Mônica viveu e no meio do amarelo, velho É, exatamente Vamos correr pro safe já, mano? Nossa, o problema é esse cara nas costas, hein Ó, o Neve correndo 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 Ó, ai, caramba, tomei de novo Já dei, Vini, o cara tava por aí Na esquerda, na direita, na direita Ai, tá dentro, tá dentro do Harry Potter Saiu, Vini, saiu, Vini, saiu Já era, Didizão, pode vir Ih, os caras que tavam nas nossas costas, galera Então, eu ganhei aqui o de um Não, eu não vi mais nenhum, Vini Tem três ali, não Aqui, nas costas, 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 costas Ah, nem foi, né, é duplo Nas costas, nas costas Ah, já era, morri Ah, eu ainda falei desse cara, velho Ô, Didi Tá onde você tá aí, ó Olha pra frente, Didi Pra esquerda, um pouco pra esquerda Não, pra esquerda Não, pra direita, mas um pouquinho Ali, ó, tá vendo ali Ali, ó, o campinho ali, tá vendo o cara ali, ó Lá na árvore ali, tá vendo Sentido 60, eu acho, pra você, não sei Aí, ó Isso, menos pra frente Tem dois aí, mano Tem dois aí, eu tava atirando neles, mano Que merda Tinha um dois aí Mata, Minhocão, mata, Minhocão Tá ali na árvore, mano Ele saiu Tá na árvore, olha pra direita, Murilo Olha pra direita Aí, ó Ah, tá, lá Eu acertei um tiro nele Vocês estão safe, mano Praticamente safe Ah lá, lá Ah, tem visão dele Ah, que merda, mano Que azar do meu Eu não sei se alguém matou o outro, Didi Mas tinham dois ali, cara Ó, dois vindo lá do prédio Três Ah lá, lá, lá Ah lá, os dois São três lá dali, ô Didi Ô, Murilo Eu quero, eu quero pegar a vida na real Vem lá os do prédio Tem três no skipim ali, né? Ah lá Não, tá atrás aí Ligou o speedhack, é? É possível Ah, mata esse cara aí, mano Tá indo na sua reta, velho Puxa a outra, mano Tem dois na esquerda aí, Didi Nossa, ele tá tomando muito pifo De onde eu tomei isso? Tem alguém silenciado do seu lado aí, mano Tem Ó, Didi, tem na só um praia Tem muito perto, tem muito perto Os amigos dele estão caídos lá A morreram agora Tá do lado do Didi ali, Murilo Ah, tá Ó, ó, ó É só você e os três, mano Ó lá, ó Tem mais pra direita, viu? Você viu, né, Didi? É, aham Cuidado, cuidado, cuidado Tá na direita, mano Tá na direita Ó da esquerda também Ah, putz, eu derruba ele, mano Ele tá vindo na sua negativa direita, mano A gente vai ter que ir pra lá Deu ruim Direita, direita, direita É, mano, eu falei que tinha um cara ali O que é isso? O cara não morre Ah, nós com a fronte Ah, voou, Murilo Jogou bem, jogou bem, jogou bem Nossa, velho Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo